Eu vou tentar ficar onde estiver o máximo de quadrado, os azar de fãs. Você é louco, toma esse jingado. Já acabou minhas curas, mano. Dropou uma vida, dropou uma vida. Alguém pegou. O camelão pegou, velho. Branco, branco, branco. Branco, branco não, o Kazuya. Você é tal tônico. Ai, coitado dele. Tem uma cura no meio dele. É tal tônico e ele caindo, tá ligado? Tô brigando. Vem, sacanagem. Eu peguei uma cura sem querer.